Olá, pessoal, e vamos a mais notícias do caso Isis. O advogado Cláudio Daledoni fez um pronunciamento e revela como está a situação do caso Isis. Esse sumiço, ele não vai ficar e não pode ficar sem que as autoridades constituídas do nosso Estado e da nossa nação não tomem todas as providências possíveis. Isso não afeta só aquela mãe desesperada, que está sendo velada em vida. Não afeta só aquele tio que não tem mais para onde gritar. Isso afeta toda a sociedade organizada. Nós necessitamos de toda a informação possível para encontrar Isis Vitória. Todos aqueles que tomaram algum conhecimento, que estejam, que porventura estejam sabendo onde está Isis Vitória, viva ou morta, nos procurem. Façam contato. Nós temos os contatos que estarão disponibilizados aqui. Essas pessoas não precisam ter medo de revelar o que sabem para as autoridades. A lei permite que os colaboradores possam até ser isentos de qualquer apenamento, desde que colaborem efetivamente para o encontro da Isis. Nós estamos nos colocando à disposição com advogados, com pessoas que vão buscar, que vão trazer essa informação. A promotoria de Itibagi também está ali de portas abertas, assim como a delegacia de polícia. E agora a divisão de homicídios e proteção à pessoa entrou efetivamente no caso. Nós temos o aparato estatal repressivo todo em razão disso. As pessoas que têm informação ou que porventura estejam sabendo onde está o corpo, se morta estiver ou se viva estiver, onde ela está sequestrada, venham a nós, venham às autoridades e revelem o que sabem. Essas pessoas receberão, como eu já disse, um trato legal de colaboradores, com isenção de apenamento. Nós não podemos ficar silentes. Nós não podemos fazer com que o tempo venha correndo e que nada seja feito. Nós iremos também no núcleo de inteligência da Ledoni. Nós faremos todos os esforços possíveis e que estejam dentro das nossas atribuições, sem invadir a atribuição policial ou a atribuição que seja judicial. Mas dentro daquilo que nós podemos fazer, segundo o provimento que nos rege o 188 da OAB, nós faremos investigações, nós iremos atrás, nós iremos fazer buscas suficientes a encontrar Isis. Nós temos também uma recompensa para quem der informações plausíveis e que sejam eficientes a nos levar ao paradeiro de Isis, que também está aqui anunciada no telefone e, principalmente, no Instagram, via direct ou no Facebook e nas redes sociais. Nós precisamos da ajuda de todos. O desaparecimento da Isis não está vitimando só essa menina, ele está vitimando só a família dela. Vitima todos nós. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E aí Obrigado.